Me sinto muito feliz, até porque eu, desde 1977, que eu vim para a Arastecidade, fazer um curso de letras aqui na Fafique, quando eu era ainda privada, na época de Dom Luiz Alberto, lá de Uiraúna. E daqui eu trouxe para Cajazeiras a influência de muitos outros companheiros para vir estudar aqui também na universidade, fiz uma integração para que acontecesse a linha intermunicipal de ônibus ligando o Vale do Piancó com a cidade de Cajazeiras. E sempre lutei, especialmente lá no Vale do Piancó em Conceição, que ao invés do povo ir comprar no comércio de Juazeiro, viesse para Cajazeiras. Então, chegando aqui, em 1977, já comecei a ser correspondente do Diário da Borborema, de Campina Grande, depois entrei no jornal A União e fui correspondente da Rádio Infusora em Cajazeiras durante todo esse tempo. Então, toda a minha história está aqui, como escritor cordelista, como homem assim folclórico, porque eu já participei do Reinaldo Carnaval aqui duas vezes, Papai Noel, 22 anos, enfim. Esse é o trabalho que o Chico do Raio faz, trabalhando com crianças, com jovens, com adolescentes, procurando fazer um trabalho, especialmente, dando oportunidade àqueles que não têm vez e voz na sociedade. Como eu sou assessor da FLAB, Fundação Luiz Antônio Bezerra, do projeto de capoeira do Ginga Brasil, sem ganhar nada, mas me infiltrando, entrando, dando a oportunidade, especialmente àqueles que me procuram, como uma forma de colaborar e dar prioridade, especialmente, aos jovens aqui da nossa cidade. Então, vim aqui com muito orgulho, vou sair daqui também com muito orgulho. Estou partindo aqui porque vou me aposentar e estou partindo para ficar junto com a minha família. Então, só tenho a agradecer a todos que me ajudaram, que me contribuíram, que me apoiaram durante esses 36 anos que permaneço aqui na cidade de Cajazeiras.